Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal, hoje quero estar aqui mostrando pra vocês o nosso aplicativo aí da Reddiscu Redd, a melhor reddisc aí para Free Fire, beleza? É 100% anti-ban, pode estar usando a conta principal sem medo, beleza? É a única reddisc aí que vocês podem confiar aí, que não tá dando ban, não tá dando black, tá funcionando nessa nova atualização, né? Nessa nova temporada aí, o pessoal tá adquirindo muito, ela funciona em todos os Androids, desde o Android 6 até o Android 14, beleza? 100% funcional, funciona no Free Fire normal, funciona no Free Fire Max, como vocês podem ver no aplicativo é possível selecionar um desses dois Free Fire, né? Você pode estar usando a conta principal sem medo, pessoal. Eu tenho muitos vídeos aí de eu usando a minha conta principal, minha conta principal é super gemada, tem calça angelical e tudo. Eu sou o dono, tô usando há mais de 3 anos e a gente tá vendendo há mais de 3 anos aí, vocês podem ver isso no meu canal aí, conferindo nos meus vídeos, beleza? Beleza? Então, caso você quiser estar adquirindo, né, ou sabendo de preço, mais informações, é só entrar em contato aí no link da descrição pelo WhatsApp ou pelo Telegram, beleza? E o pessoal aí que adquire aí, também sempre usa na conta principal. A gente temos aí funções aí como o modo live, né? Caso seja algum famosinho aí como alguns clientes, você ativa esse modo live e a reddisc não vaza na sua gravação ou na sua live, beleza? Beleza? Temos SPMira, que ele adiciona aqui uma mira na tela, muito útil pro pessoal aí que gosta de jogar de AWM, né? O pessoal gosta bastante aí dessa função, muito top. Então é isso aí, pessoal. Eu tenho também vídeos de clientes usando nessa conta principal, na conta principal deles, né? Sem ban, sem nada, sem nenhum problema, beleza? Então é isso, pessoal. Temos a reddisc normal e temos a personalizada. A normal é muito boa, né? Tem muitas funções nela e a personalizada, ela é exclusiva aí, top, reddisc premium, muito melhor do que a normal, né? Mas a normal também é muito boa. Mas então é isso, pessoal. Cada login é 30 dias. O link na descrição aí é pra estar entrando em contato pelo WhatsApp ou pelo Telegram, beleza? Então é isso aí, valeu, é nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.